A caminha, os brinquedos e até o potinho de ração continuam à espera da Tasha no cantinho preferido dela dentro de casa. A cachorrinha da raça Shih Tzu sumiu há três semanas. No dia 28 de janeiro, um sábado, câmeras de segurança flagraram Tasha na Rua 19, na Vila Itatiaia, em Goiânia. Ela saiu pelo portão de casa sem que os donos percebessem. Por volta de quatro horas da tarde, ela aparece nas imagens andando sozinha, até que duas mulheres se aproximam. Uma delas, usando calça preta e com uma sacola amarela na mão, é moradora da rua e segue em frente. Ela conta que, quando ela viu a Tasha, ela ficou procurando, olhando qual seria a casa dela, procurando para encontrar o dono, se era de algum vizinho. Aí, nesse momento que ela estava olhando para ver se era de alguma casa, passou essa outra moça. A outra mulher que aparece no vídeo, usando bermudas e camiseta rosa claro, acaba levando a cachorrinha no colo. As câmeras de segurança que registraram a cachorrinha sendo levada por uma mulher, são de duas casas vizinhas à casa da família. A Ana Paula e o Luiz já divulgaram essas imagens em grupos de moradores aqui do bairro, mas na região, ninguém reconhece a mulher. A esperança é que, a partir da divulgação da reportagem, ela seja encontrada e a Tasha possa, enfim, voltar para casa. O apelo que a gente faz é que ela possa entrar em contato com a gente, que a gente está à espera da Tasha, ansiosos. Nossa, com muita saudade, com muita vontade dela integrar novamente a nossa família. Tasha é o xodózinho da família. Ela tem seis anos, um ano a menos que a Verena. As duas praticamente cresceram juntas e a amiguinha de quatro patas está fazendo uma falta danada. E como é que está seu coraçãozinho? Triste. O que você mais quer agora? Tasha. Além dela, a família tem ainda outras duas cachorrinhas, a Mel e a Charlotte. Luiz conta que já percorreu quase todo o bairro à procura da Tasha. Logo já saí batendo, né, porque a gente imaginou que talvez fosse algum vizinho, né, que tinha recolhido ela. Verena, uma das três filhas do casal, faz o apelo para quem souber do paradeiro da cachorrinha. Me devolva, por favor.